Para criar um texto com borda nube, é muito simples, escolha a ferramenta de texto, escreva o que deseja, e regule o tamanho, a posição e a cor desejada, no caso aqui será a cor preta mesmo. Feito isso clique com o botão direito na camada que contém o texto e selecione alfa para seleção, com o texto selecionado vá até a aba selecionar e escolha a opção aumentar, escolha o tamanho da borda que deseja, que no caso aqui será 6. Depois vá até camada e crie uma nova camada transparente, deixe ela abaixo do seu texto, escolha uma cor e com o balde de tinta e pinte a seleção transparente. Essa é uma das formas de deixar seu texto com borda nube. Obrigado por assistir espero ter ajudado. Até mais. E aí